Acupunturista, você sabe quais são as melhores formas para você trabalhar as emoções dos seus pacientes? Eu sou o professor Renner e nesse perfil eu te ensino como ser um acupunturista fora da curva, que saiba fazer o diagnóstico com precisão e ter resultados desde a primeira sessão. A partir então desse momento, eu te convido então a dar dois cliques nesse vídeo, curtir esse vídeo então e seguir esse perfil para não perder nenhuma postagem que eu faço aqui no meu Instagram. Então existem algumas categorias de pontos específicos que nós podemos atuar no nosso paciente para promover um reequilíbrio emocional. E aí você sabe quais são esses pontos? Então existem pontos, uma categoria de pontos chamados pontos uxu antigos. Esses pontos uxu são pontos que estão localizados do cotovelo para baixo e do joelho para baixo. Então existem pontos, uma categoria de pontos uxu antigos que são os pontos ro. E esses pontos ro, eles ficam na região do cotovelo e na região do joelho. Esses pontos têm uma característica de trabalhar as emoções. Esse é uma das primeiras vias que nós podemos pensar para trabalhar as emoções dos nossos pacientes. Outra categoria de pontos que trabalham muito essas questões são os pontos chudorsais. Os pontos chudorsais então pertencem ao meridiano da bexiga, que passa duas vezes em cada lateral da coluna. E a segunda vez que ele passa, ele acessa as matrizes psíquicas de cada um desses elementos. Então você consegue controlar e fazer um diagnóstico e um tratamento da tristeza referente ao pulmão, da euforia, da raiva, da preocupação e do medo através dos pontos chudorsais. Também é uma segunda categoria que você pode utilizar para o reequilíbrio das emoções dos seus pacientes. Mas se você quiser trabalhar as emoções dos seus pacientes de uma maneira mais profunda, mais intrínseca, causando ativações em regiões do corpo que vão chegar no sistema nervoso central e melhorar a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, promovendo então racionalização e conscientização das emoções, esse processo se dá através de uma linha terapêutica que eu sigo e ensino, que é a computura na inteligência emocional. Esse processo vai gerar um autoconhecimento e um autocontrole das emoções a fim de que o paciente possa ter inteligência emocional. Então essas são as três principais vias que você pode acessar as emoções do seu paciente. A que eu mais utilizo e que eu mais gosto são a linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então se você ainda não faz parte desse curso e tem interesse, no link da minha bio tem a lista de espera. Você pode cadastrar e ficar ligado porque em algum momento eu te mandarei um e-mail ou te avisarei nos grupos de WhatsApp que eu abrirei novas vagas para esse curso e você será um convidado de honra para estar conosco com bônus e descontos especiais para fazer parte dessa turma e também te trazer um conhecimento de tratamento das emoções de maneira mais profunda promovendo dessensibilizações interessantes com resultados incríveis. Nos vemos em breve.